É o céu, o où ta cabeça e o coração, pra cima! Tu que é tiro, quem é? brought your game? Eu tenho um retro no tempo, desvarado. Eu vou mostrar como é que é? Tu que é tiro, quem é? Tu que é tiro, quem é? Isso que eu faço, dou o tempo, dar o tempo. O maravó,ṭame! Coloca-se do time, fora! É su lado! Tu quer do mundo, fiz sul! Já vemlogos! Tô feliz emPaul! É prazer! Tô feliz emPaul e su 다음! Mas não é que é seu? Disparou, 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 disparou Oh, prefeito! Disparou, 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 disparou Com o máximo, com o seguro de espaço Venha, 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 venha Venha, este baixo, este baixo, primeiro, este baixo Vem cá, vem cá, vem cá. Rapaz, deixa eu tirar uma pesquisa aí. Manda, manda, manda só dar pesquisa aí pro povo, me manda, manda. Os Jornalécos, os Jornalécos, os Jornalécos, os Jornalécos, os Jornalécos... Os Jornalécos perderam bilhões no ano passado, a política passada. Então não acreditem, Jornalécos, valeu? Vamos acabar lá. Valeu! O que é isso? 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 O que é isso?